Neste vídeo, vamos aprender que os números se podem dividir entre números paras e números impares. Se tivéssemos, por exemplo, a falar de bolachas, um número par corresponderia a uma quantidade de bolachas que conseguimos distribuir de forma a que duas pessoas tivessem a mesma quantidade de bolachas. Por exemplo, se tivermos duas bolachas, duas bolachas, conseguimos distribuir por duas pessoas de forma a que cada uma fique com a mesma quantidade. Cada uma vai ficar com uma bolacha, portanto, dois vai ser um número par. Se tivermos, por exemplo, quatro bolachas, conseguimos dividir quatro bolachas por duas pessoas? Sim, cada uma vai ficar com duas bolachas e, portanto, quatro também é um número par. Se tivermos seis bolachas, também conseguimos dividir por duas pessoas, cada uma fica com três. Se tivermos oito, também vamos conseguir. Se tivermos dez, também vamos conseguir. Se tivermos doze, também vamos conseguir. E há muitos outros números que correspondem a quantidades que podemos distribuir por duas pessoas de forma a que cada uma fique com a mesma quantidade. Ou seja, há muitos outros números pares. Mas, para os reconhecerem, não precisam de fixar todos. Precisam apenas de olhar para o que está a acontecer na casa das unidades. Se na casa das unidades encontrarem um número par, então o número todo, por maior que seja, seja qual for o número de algarismos que esse número tem, esse número vai ser par. Por exemplo, se tivermos o número 32, 32 tem o número 2 nas unidades e 2 já vimos que era um número par. Portanto, 32 é um número par. Se tivermos o número 5.977.354, é um número enorme. Se calhar não o conhecem, nem sabem sequer li-lo, mas sabem dizer que ele é par. Porque na casa das unidades está um 4 e o 4 é um número par. Agora, falta-nos aqui ainda um número nesta nossa lista. Reparem que temos aqui 2, 4, 6, 8 e depois nas unidades aqui temos um 0. O 0, vamos acrescentá-lo aqui na nossa lista, também é um número par. Reparem que se não tiverem nenhuma bolacha e forem distribuir por dois meninos, cada um fica com 0 bolachas. Portanto, não receberam bolachas, mas cada um recebeu a mesma quantidade. 0 bolachas. E também os números terminados em 0, os números que tenham um 0 na casa das unidades, vão ser números pares. Por exemplo, se tivermos o 150, na casa das unidades temos um 0 e por isso 150 é também um número par. E agora, o que serão os números ímpares? Bem, a maneira mais simples de pensar neles é que os números ímpares são os números que não são pares. Este IN faz com que a gente queira dizer o contrário. Ímpares são números que não são pares. Vamos escrever aqui, não, não são pares. Os ímpares são os números que não são pares. E, portanto, vão ser os números que correspondem a quantidades de bolachas, para manter o nosso exemplo, que não podemos dividir por dois meninos, de forma a que cada um fique com a mesma quantidade. Por exemplo, se tivermos uma bolacha, não conseguimos dar a mesma quantidade de bolachas aos dois meninos. A mesma coisa se tivermos três bolachas, ou cinco bolachas, ou sete, ou nove. Nenhum destes números corresponde a quantidades que vamos conseguir dividir, de forma a que os dois meninos recebam a mesma quantidade de bolachas. E estes números, os números ímpares, também continuam por aí fora. E, tal como acontecia aqui com os números pares, também nos vai bastar olhar para a casa das unidades, para distinguir imediatamente se o número é ou não ímpar. Por exemplo, se tivermos o número 59, este número, na casa das unidades, tem um 9. E 9 é um número ímpar. Portanto, 59 é um número ímpar. Se tivermos o número 141, Mais uma vez, olhando para a casa das unidades, encontramos aqui 1. E 1 é um número ímpar. Logo, 141 é também um número ímpar. Assim, sabemos que se tivéssemos 141 bolachas para distribuir por dois meninos, não íamos conseguir distribuir de forma a que cada um tivesse a mesma quantidade. Assim, apesar de existirem muitos, muitos números ímpares e muitos, muitos números pares, precisamos apenas de saber que o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9 são ímpares e depois todos os outros, desde que na casa das unidades tenham um destes algarismos, vão ser números ímpares. Da mesma forma, para os números pares, apesar de eles serem muitos, basta-nos apenas saber que o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8 são números pares porque depois todos os outros, basta terem na casa das unidades o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8 e já sabemos que têm de ser números pares. Agora, vamos pensar no que acontece quando adicionamos números pares ou números ímpares ou números pares com números ímpares. Se tivermos um número par e adicionarmos outro número par, o que será que acontece? Vamos experimentar. Se tivermos, por exemplo, 2 mais 6, dois números pares, 2 mais 6 são 8. Temos aqui outro número par. E se pegarmos, por exemplo, no 14 e adicionarmos 4? 14 mais 4 são 18. Temos um 8 na casa das unidades e, portanto, este também é um número par. E se for 156, termina em 6, que é um número par, e, portanto, 156 também é um número par, mais 4. 156 mais 4 vai ser 160. Termina em 0. Temos um 0 na casa das unidades e, portanto, temos também um número par. Assim, parece que, pelo menos nestes 3 exemplos que aqui temos, quando pegamos num número par e lhe adicionamos outro, vamos obter um número par. E encorajo-vos a experimentarem com outros números pares e vão ver que isto continua a acontecer. E até faz sentido. Porque, reparem, se tivermos uma quantidade de bolachas que conseguimos dividir de forma igual por dois meninos e juntarmos mais umas bolachas que também conseguimos dividir de forma igual por dois meninos, parece fazer sentido que as duas quantidades de bolachas juntas continuem a ser possíveis de dividir de forma igual por dois meninos. Agora, o que será que acontece se, em vez de adicionarmos dois números pares, adicionarmos dois números ímpares? Se pegarmos num número ímpar e adicionarmos com outro número ímpar? Bem, vamos experimentar. Se fizermos um mais três, um e três são números ímpares, um mais três é igual a quatro. E quatro é um número par. Obtivemos um número par. E se, em vez disso, adicionarmos cinco com sete? Isto vai ser igual a cinco mais sete, que são doze. Ora, doze tem na casa das unidades um número par. E, portanto, doze é um número par. Hum, interessante. Então, e se pegarmos, por exemplo, no dezenove e lhe adicionarmos três? Dezenove termina em nove, que vimos que era ímpar. Portanto, dezenove é um número ímpar. Mais três vai ser vinte e dois. E temos, novamente, um número par na casa das unidades. Portanto, vinte e dois é também um número par. Então, e se pensarmos, por exemplo, no vinte e três mais cinco? Ora, isto vai ser vinte e três mais cinco são vinte e oito. Vinte e oito termina em oito, que também é um número par. Logo, vinte e oito é um número par. Então, pelos exemplos que aqui temos, parece que se adicionarmos um número par com um número par, vamos novamente obter um número par. Mas se adicionarmos um número ímpar com um número ímpar, também vamos obter um número par. E sugiro que experimentem com outros números. E vão ver que isto se continua a verificar. Portanto, estamos a dizer que um número ímpar mais um número ímpar é igual a um número par. E também um número par mais um número par vai ser igual a um número par. Agora, vamos pensar numa última combinação possível. O que será que acontece se pegarmos num número par e lhe adicionarmos um número ímpar? O que será que acontece se lhe adicionarmos um número ímpar? Então, vamos mais uma vez pensar em exemplos. Se tivermos dois e lhe adicionarmos um, um número par mais um número ímpar, isto vai ser igual a três. E três, três é um número ímpar. E agora, se pensarmos no número quatro e lhe adicionarmos três. Quatro mais três são sete. E sete continua a ser um número ímpar. E se pegarmos, por exemplo, no número seis e lhe adicionarmos cinco? Aqui vamos ter seis mais cinco, que são onze. Onze tem um na casa das unidades. E, portanto, um é um número ímpar, logo, onze também é um número ímpar. E considerando estes três exemplos que aqui temos, estamos a ver que o que acontece é, quando pegamos no número par e lhe adicionamos um número ímpar, vamos obter um número ímpar. E podem experimentar outras combinações em que adicionem um número par com um número ímpar e vão ver que a vossa soma será sempre um número ímpar. Então, recordando, um número par corresponde a uma quantidade que podemos dividir de forma igual por dois meninos. E os números ímpar são os números que não são pares. São os números que correspondem a quantidades que não podemos dividir de forma igual por dois meninos. Além disso, quando adicionamos dois números pares, obtemos outro número par. Quando adicionamos dois números ímpar, também obtemos um número par. E quando adicionamos um número par e um número ímpar, vamos obter como soma um número ímpar.